Vamos conversar com o comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, o coronel Frederico Pereira. Comandante, as eleições segundo turno em São Luís foram realizadas dentro da expectativa da estratégia montada pela Polícia Militar do Maranhão? Sim, na verdade o sistema de segurança pública, isso envolve todos os atores, todos os segmentos, todas as polícias, o Tribunal Regional Eleitoral, todas as equipes que participaram desse pleito eleitoral. No que concerne a Polícia Militar, nós desde o primeiro turno que estamos envolvendo ações para que chegássemos a esse ponto que chegamos ontem, de ter um pleito eleitoral muito tranquilo, graças a Deus, sem nenhuma ocorrência de vulto, até as ocorrências comuns nesse tipo de evento eleitoral foram mínimas. Tudo transcorreu dentro do planejado, o policiamento postado, o policiamento ostensivo, nos bairros, nos terminais de ônibus, e com certeza nós tivemos um pleito eleitoral, um dos mais tranquilos, eu acredito, da história de São Luís. Quero parabenizar aqui todos que se dedicaram a esse trabalho, em especial os oficiais de praças da Polícia Militar, a quem eu rendo aqui a minha homenagem. Conversamos com o Coronel Freireiro Pereira, comandante-geral da Polícia Militar, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, informando, está aí no idiota.